O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Viçosa na Zona da Mata decidiu voltar com a escala de racionamento de água de 12 horas por semana nos bairros da cidade. A medida é necessária por causa da redução da vazão do Ribeirão São Bartolomeu, que chegou a marcar apenas 39 litros por segundo, representando uma queda de 84%. Já a estação de tratamento de água do bairro Bela Vista opera atualmente com a vazão de 51 litros por segundo, uma redução de 49% na capacidade. Desde outubro de 2014, Viçosa está em estado de alerta. E agora futebol. O Atlético enfrenta o esporte hoje à noite no Mineirão para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Na última atividade, antes do jogo contra o esporte, o técnico Levir Kup mostrou um Atlético com poucas mudanças. Leonardo Silva volta de suspensão e forma a dupla de zaga com Gemerson. Recuperados de lesão, Marcos Rocha e Luan treinaram entre os reservas, mas não foram relacionados. A novidade no banco é a presença de Guilherme, que voltou ao galo após negociação frustrada com o Cruz Azul do México. Maravilhoso. Não haveria momento melhor para se voltar ao time. A partida entre Atlético e esporte coloca frente a frente duas equipes que estão no topo da tabela. Vencer pode significar um grande passo em direção ao título de campeão brasileiro. Por ser um jogo em casa, como os próximos que hão de vir depois do esporte, jogando em casa, querendo ser campeão brasileiro, tem que fazer o dever de casa e vencer a partida. O Atlético é o líder do Brasileirão, com 23 pontos. Mesma pontuação do Grêmio e do rival desta quarta-feira. O galo tem o melhor ataque da competição, enquanto o esporte é o único invicto. Promessa de um grande jogo com direito a Mineirão lotado. Eu acredito que nesse jogo contra o esporte, pela posição que o esporte se encontra, o esporte também vai buscar o ataque, vai ficar um jogo franco. E esperamos colocar a nossa qualidade em prática e vencer essa partida. Contra o Fluminense, amanhã no Maracanã, o Cruzeiro deve ter apenas uma alteração na equipe, que venceu o Atlético Paranaense. Aos poucos vão surgindo opções. Estão disponíveis Leandro Damião e o William após suspensão. E o melhor, mesmo sem eles, a equipe vem de vitória. Isso demonstra a força que o grupo tem. Ele optou por uma situação, que o Damião estava fora. E a equipe correspondeu muito bem, portanto, que saímos com a vitória. Mas pelo primeiro treinamento com bola, a ideia é repetir o time que venceu o Atlético Paranaense, apenas com uma alteração, a entrada de Paulo André Nazaga no lugar de Bruno Rodrigo. Mudança que ocorreu também na partida do último sábado. Bruno Rodrigo ainda se recupera de entosse no joelho. Exames não detectaram lesão, mas ele ainda é dúvida para encarar o Fluminense. E com o William e o Damião treinando entre os reservas, o time com a Rascaeta atuando mais aberto e Joel no ataque, parece ter ganhado a confiança de Luxemburgo. O uruguaio está se sentindo cada vez mais à vontade na nova função. E com os conselhos do professor. Toma consciência das coisas que lhe disse o treinador, os companheiros, para tratar de melhorar, porque são eles os que tinham mais experiência. Um cruzeiro diferente daquele que tem em Leandro Damião uma referência na frente. Joel é a prova de que no time de Luxemburgo, quando há uma brechinha, quem era reserva pode virar titular. Foi a primeira vez. Estou feliz e espero poder corresponder dentro de campo. Foi lançada hoje aqui na capital a terceira edição do projeto Noturno Museus. A expectativa é que 25 mil pessoas visitem as exposições. Programação variada que vai movimentar a noite em mais de 30 museus da capital na próxima semana. O projeto Noturno Museus é uma oportunidade para toda a família. A vontade é essa, é de mostrar os museus da capital para toda a população. Quando nós trazemos várias atividades diferentes das museais, que são normalmente os projetos educativos, as exposições, nós trazemos novos públicos. A abertura do evento será especial. Presença confirmada do escritor e ensaísta Pascoal Torres. Ele dará uma palestra no Museu Abílio Barreto. Um espanhol que comanda, então, o Louvre. E virá aí uma parceria com o consulado da França e vai abrir à noite. O público vai acompanhar exposições inéditas de artistas renomados, oficinas de arte, shows de música e dança e peças teatrais. Nós estamos levando, por exemplo, uma seresta. Sempre levando uma seresta no museu. Um museu que você trabalha com paleontologia, com ciências naturais, de um modo geral, você tem uma seresta. Atrai o povo e o povo vê depois a ciência, o seu lado mais sério, mais simples. Em 2014, o Noturno Museus recebeu mais de 20 mil espectadores. Para este ano, a previsão é de que esse número aumente em 5 mil. Uma pesquisa divulgada pelo Instituto UMDA revela que o Belo Horizontino tem aprovado as ações na área da cultura. Motivo de festa para a Fundação Municipal de Cultura, para os vários espaços que não são da Fundação, ou seja, todas aquelas pessoas que têm se esforçado, anos a fio para que a cultura, para que Belo Horizonte seja de fato a capital da cultura. O projeto Noturno Museu será nesta sexta-feira, a partir das 7 horas da noite. Mais informações no site noturnonosmuseus.com.br E a seguir, apenas 40% dos alunos da rede pública de educação têm bons resultados em avaliação. E ainda um convite especial para você ter um novo olhar sobre a aparência. É uma série especial daqui a pouquinho. Agora são 7h06, eu volto já já. Tchau, tchau.